Vai, vamo, vamo, daqui é outro, ó, cada um dá uma aqui é outro e acabou Eu sou bom de conta, né? Ó, agora alguém tem que dar duas Tétri já, mano Ai, me f*** CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Deposite por PIX, cartão de crédito, boleto, skins E ao utilizar o meu cupom, você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom, só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência e paciência Você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 E ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Eu repito o sorteio para todos os usuários Do cupom CACHORROM337 ou cupom DOG Aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preenche o formulário que está na descrição E concorra a 5 M9 Doppler Insane.gg Joga safe, mano Link está na descrição Rapaziada Vocês já perceberam que, mano, não é uma Flip Gamma Doppler comum É uma Flip Gamma Doppler Emerald Eu sempre deixei claro aí para vocês minha admiração por Flip Ué, aceitei e não chegou Cadê? Ah, chegou sim Ué, porque não fez a animação de New Item? Enfim, está aqui já Sempre deixei claro aí para vocês minha admiração por Facas Flip Chegou uma Eu vou jogar já minha primeira partidinha com ela Eu vou fazer o seguinte, ó De CT eu vou deixar sem luva E de terra eu vou colocar uma luva verde Para aproveitarmos ela da melhor maneira E vou usar a Fire Serpent Vou fazer uma paradinha toda verde aqui, ó Fire Serpent Jiggle tem que ser a verdinha, né? Também E a WP Green Medusa Acho que eu não tenho mais nenhuma skin verde, né, mano? Acho que não Mas é aqui, ó USP USP verde também É isso Sempre gostei de Flip Aqui, ó Flip Emerald 0.007 E eu já tenho a Flip Safira Também 0.007 E a Flip Ruby Eu amo Flip, né? Ruby também 0.007 Enfim, eu amo Flip E agora eu tenho a Emerald Vamos jogar aqui uma partidinha Beleza, vai Mirage Vai inferno também Vai cash E esses mapas aí E agora Aqui no meu perfil da Steam Mais uma fileira, ó Fileiras da Flip Vou ter que colocar na real Flip aqui Não Flip aqui Isso Aqui é a baioneta E aqui no lugar Na real É, e aqui é a Butterfly Outro boleiro E aí eu vou colocar as Butterflies Nas últimas fileiras Aqui assim, ó Tá vendo? É Butterfly Rubita com o Polex Então Deixa eu lá pra depois Falta uma Baioneta Emerald agora, né? Pra eu fechar a coleção Só isso mesmo É Ó, tá bonito, hein? Tá bonito Tá bonito Queria falar não, mas tá bonito Então vamos lá, rapaziada Mirendizinha A faca é muito bonita Eu tava crendo Já faz um tempo, mano Juro mesmo Tô bem feliz Sem caô E, ó Vai dividir opiniões Isso que eu vou falar Mas de TR Ela vai chamar muito mais atenção Porque Eu acho que, mano Faca assim Faca colorida Sem luva Destaca muito Eu gosto desse estilo Old school Eu também É Zequiazinha É, nóis Nossa, eu matei, mano Deixa eu ver Ó, ele tá com essa placa Caraca, mano Você é louco O azul O azul O azul Deixa eu passar Boa Nossa, joga muito Qual é o cachorro? Você é streamer? Eu sou youtuber, mano Streamer Streamer e youtuber Fale lá Gravar do caverna, pai Fale lá Vou gravar pra falar Beleza Caraca Passou um tetris Passou um Ó, vou bangar caverna Não, não Calma Tem caverna, tem caverna Tem caverna Tem caverna Nossa, quase morri de graça Aqui, velho Em fresta Daí, daí, daí o pé Daí o pé Gostei Você é louco O pai jogou, hein Ué Tá aqui mesmo Tem kit aqui, ó Cadê a bomba? Cadê a bomba? Cadê esse T4, pô? Vai, eu defuso em você Mano, esse T4 tá no corpo, velho Pô, esse T4 tava no corpo do humano, velho Quase que eu não vi, velho Ó, quem tá meio Vai a esse round Deixa eu ir meio aqui Que eu tô com o respawn Quem que é, cara? Tô azul É isso, guys Montei o kitzinho verde aqui, ó Puxei a Green Medusa Por isso que eu tô sem a Dragon Lore Flip é sensacional, né, mano? Comemos Flip é sensacional, mano Flip é sensacional Tá errado Tem rato Tem rato Pode comer liga já Pode comer liga já Isso é louco, mano Mano Tem um na B, é lá 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 pra ser o C4, né, vai lá Não tem um na B E nem Não tem 37 Calma aí, espero o cachorro jogar no C2, CT Tá palácio, hein Mocos, pôs Tem um na B Tem um na B, tem um rato-costa, tem um rato-costa, tem um rato-costa, tem um rato-costa Cabeceira Tá achando, né, não É, tô morrendo de janela Vamos girar a binda Ah, mamou os caras, hein Ah não O CS está quebrado É verdade Vai, vamos, vamos, daqui é outro, ó Cada um dá uma aqui, é outro e acabou Caraca, você é bom de conta Me sobrou de conta, né Carinha F*** Agora alguém tem que dar duas Eu subi ali agora, cachorro Tetris já, mano Ai, me f*** Eu dei a minha, eu dei a minha Vai, é que você pode ter arma Ó, os caras vão fazer cinco pontos Depois a gente vai fazer dez Tem banho aqui, tá, vai? Tem que ser rata, ninguém Valeu, valeu Você é louco, mano Ô, tá f***, guys Tamo tomando um pau aqui, mano É a primeira partida Independente de resultado Vou postar É que eu tô concentrado tanto Na partida aqui Não tô conseguindo focar tanto Tá ligado Na facosa Jogou É isso, rapaziada, mano Caraca, os caras jogaram muito, mano Vou até mudar a cor do quarto Pra verde Em homenagem a Em homenagem ao vídeo Olha pra lá, olha pra lá Comeu a cabecinha Comeu a cabecinha, pode pular bomb já Ah, é rato, menos 66 Abriu o rato Abriu o rato Também dá jungle Também dá jungle Passou Liga Liga Liga, um, menos, em 100 Tá Sério, bala Boa Olha isso Ah, mano Ah, velho Eu tô ficando muito chutado com essa partida Muito chutado, mano Muito Tô ficando, de verdade, muito chutado Bomba aqui Bomba aqui, bomba aqui Bomba aqui Bomba aqui Bomba aqui Bomba aqui Relaxa Bora, rapaziada Por favor, mano Último round, rapaziada Garantia aí, tá ligado Pra não ter problema Aqui já Smokes Aqui, guys Não, tá tranquilo Boa Peguei Entrando, entrando Opa Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara Eu pego passando o bomba Tira a cara aí, ô, roxo Fica mais safe Você vai morrer Tô no meio do bomba Tô default Me, A, me, A Boa Recua, recua, rapaziada Dá uma vantagem, mano Ali Pode, tem um cabernet ainda trazendo Tá, liga, tá, liga Tá, liga, tá, liga Então deixa ele passar pra mim aqui Pode passar ele, mano Você guarda pra ele Cara, ele não tinha nada Cuidado Boa Tinha ruim Ele pode estourar a beta Pode ter pegado o C4 Aqui L, 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 L Boa, 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 boa É, vocês vão rushar meio O azul, o roxo e o laranja Vocês vão fazer uma smoke aleatória, não é? Ele pode fazer de qualquer jeito Vai comer liga Vocês tem que comer liga É, vai rato Não, 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 não O Souza vem comigo O Souza vem comigo Vocês vão comer liga, mano Rato e liga Souza, vamos ficar no estilo palácio Tá ligado? Quando os caras entrarem liga Nós abrem aqui Come liga, come liga Sobe liga Vamos abrir com eles aqui Esquece É a caldo dog Boa, 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 boa É a caldo dog Mano, não tô acertando o HS Essa partida Tô matando Mas tô matando, tá ligado? Do jeito que não Deberia Eu falei que a flip, tá ligado? Fica daquele jeito, mano Mano, eu acho Não sei É uma opinião aí, tá ligado? Sei lá Eu acho que as facas Ficam muito bonitas Assim, sem dúvida Fica bem old school Eu gosto O que eu falei, rapaziada? Volta, volta Mas pra que meio, mano? Minha vez é meio pueta Sai do meio, rapaziada Só se o Choccaverne aí, mano É no choc, é no choc Eita Eu não entendo Eu falo pra jogar junto Boa Boa Tatei pro L Tá aqui também Guys, guys Segura aí, mano Vai smokear Vai smokear Que eu vou comer meio Vai pra, vai pra com a bomba 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 Não, não Vou comer liga Meu Deus, mano Que ele tá pra sacar Puta que pariu, mano Foda, é foda, velho É foda Ah, meu Deus Abaçou, abaçou Abaçou, abaçou Mais um, eu acho Não, deixa ele aí Se tem mais um aí Tu vai rir Tá pra cair plantando? Não, tem que falar Sempre tem um CT Banga, banga, banga Banga, banga, banga Boa Poxa, vai ah, vai ah A gente come meio lá Vai com a bomba meio Não Ah, consegue Come, liga Caralho, mano Perder não perde Ó, marcando aí Mano, sem loucuras Ah, vamos tomar empate Não pode, né, mano Toma empate não Toma empate não Toma empate não Toma, toma Banguei L Tem liga, tem liga Boa Esquece, acabou Faquinho, hein Duvido Nossa, que freak Que eu dei Tá marcando ali Ei, meu Deus Tá na jungle Ganhamos, rapaziada Esquece, ó Salve aí pra todo mundo Esquece Jogamos, jogamos Valeu, rapaziada Tamo junto, mano Bom dia, Pato General Até que não era patente tão baixa assim Quanto eu pensava, mano Mas o jogo tava bem esquisito Tamo junto, ó Só lembrando Todos os dias Dos vídeos novos Se curtir o conteúdo da hora, irmão Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreve aí Dois vídeos novos Todos os dias 14h19 Tamo junto, valeu Eu e eu ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o chão 337 Falou Tchau 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 Tchau